Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando Brincadeira isso aí, viu, bicho Peleton, caralho Filha da puta O cara falou ribando especial, velho Tudo que vem à mente é ribando Caralho Cadeirante é foda Precisamos encontrar a bomba É lá em cima, tô vendo o sapão quebrado Lá no home cheater Não, home cheater Tem Vigil e Valkyrie Tem Vigil e Valkyrie Acho que meu fone vem aqui Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Imagina, ele já tá quebrado Ele já quebrado Aham Arruma meu fone Eles colocaram barricada então, tava quebrado antes Bomba de câncer ativada Não ta se interpretar velho Não que porra Não que porra Deu nem meu fone Eita porra Eu tiro o brinco Ótimo Cris Eu tiro do brinco Eu tiro do brinco Ah, vai tomar no cu. Oh, virgem desgraçado ali, ali no spot, vai ficar no spot esse palhaço. Tira a mão com esse besta. Tira a mão com ele. Tira a mão com ele. Tira a mão com ele. E aí, salvaram aí joe, se pegue Passou lá pro outro bomba lá E aí E aí No還有 caras E aí E aí E aí Obrigado. 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 Precisamos encontrar a bomba. Não é cozin. É bom. Fique alerta, o Sr. Tully localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba, vá até a line da Tívia. 10 segundos para inserção. O que é isso? Também veja. Acredite Vem, vem, vem pra fora de novo Eu não, fala, vem, vem aí pra fora, eu falo brincando de graça Eu deitei um aí, atrás de você, não é Os joelhos só deitado aí, sai lá e pega Você não pode pegar, boa Tem um aí que eu falo Ih, da porra Ih, da cara Hum, vai interrogar, tá interrogando Essa é a um agente das forças aliadas é na porta, é na porta aliados neutralizados tomei que eu vigi o cono em cima que raiva deixa eu ver como é que ta aqui o audio da live proteja as bombas proteja as bombas proteja as bombas agora olha a bomba agora eu to fazendo nada na partida porra um inimigo localizar uma bomba planejada porra área da bomba comprometida planejar de acordo localizar uma bomba preparar para ação hostil e olha tem nego dando coragem de janela porra e 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 faz sentido e 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